Logo eu espero, agora abriu, e lá em rede, eu coloco para minha placa interna de rede, assim eu isolo ele, ok? Sistema, lembro, configuração, tela, vamos configurar a placa de rede, ok? Rede interna, é aqui que eu estou agora. Se eu quiser acessar essa placa, essa máquina externamente, tem um item aqui em tela, escrito tela remota, aí o que ele faz? Ele vai habilitar um servidor para essa tela remota. Eu coloco aqui, a porta que eu quero acessar essa tela remota, eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Autenticação, eu posso definir aqui, se eu quero sem autenticação, autenticação externa, convidado, quero sem autenticação. E tempo com autenticação limite, tem aqui também, no caso é 5 mil, em segundos. E recursos estendidos, permitir múltiplas conexões, assim vocês podem fazer uma demonstração da tela para várias pessoas. Eu marco aqui a porta que eu quero, dou um ok e acesso via serviço de terminal. Vou lá iniciar, programas, acessórios, aí temos lá conexão da área de trabalho remota. Essa conexão da área de trabalho remota é a que me permite acessar nessas máquinas virtuais. Por exemplo, aquela máquina, eu colocaria localhost, ou vai ser o nome da máquina de vocês, ou o IP de vocês, tá? E a porta que eu defini no VirtualBox, por exemplo, a 1, 2, 3, 4. Eu vou acessar aquela máquina, ok? Deixa eu ver se eu consigo alterar essa que está rodando. Agora não dá. Está habilitado. Mas só pode ser habilitada quando estiver desligada, tá pessoal? Habilitando ela, vocês podem acessar remotamente. Dúvidas ainda, Tati? Não, não temos mais dúvidas. Certo, então vamos lá pessoal. Veja o que eu apertei entre aqui e ele tem o console, certo? Se eu apertar Tab Tab, duas vezes, ele vai me listar uma série de comandos que eu tenho disponível aqui para poder monitorar o servidor e trabalhar durante a instalação do servidor. Do sistema, é isso. São todos os clientes Linux, ok? Todos os comandos Linux que vocês podem utilizar durante a instalação. E que ele mesmo utiliza. Ele gerou uma série de comandos. E se eu quero saber a memória, por exemplo, livre, eu utilizo o comando free. Ele vai me listar aqui memória, total. Eu tenho 128 MB, memória usada. Estou com 117 MB de uso. Livre. 3 MB. Compartilhada, que é a memória compartilhada com o usuário, com o sistema, com tudo. E buffers são a parte da memória que está cacheada. A parte do disco que está na memória para melhorar o desempenho. Tem também o status da memória swap. Eu tenho somente 140K. E livre, mais de 1 GB. Total de memória que eu tenho, 2 GB e um pouquinho. Se eu quiser conferir o uso do disco, eu uso o comando df-h. Ou simplesmente df. Ele vai me listar aqui as partições que eu tenho, quanto que foi usado, quanto tem disponível e em uso. E os lugares onde elas estão montadas. Vejam que durante a instalação, ele não está montado em um lugar padrão. Ele está montado em uma partição barra target. Essa partição target, significa que é o alvo da instalação. Que é onde estão sendo copiados os arquivos. Eu tenho target barra boot, target barra home, barra tempo, barra var. São as partições que eu criei na instalação. Eu vou voltar lá para ver como é que está. Ctrl-Alt F1, eu volto para a instalação. Ele já está configurando os pacotes. Ou seja, ele desempacotou e agora está configurando. Configurando console, bibliotecas. Sistema mínimo. Configurando as fontes de apps, de apt. Já está finalizando, está armazenando o idioma. Está abitando as informações finais. Selecionando o cânion e instalando o cânion, que é o núcleo do sistema. Do nosso servidor, no caso. Esse é o sistema básico. Assim que terminar essa etapa, vai começar a instalação dos serviços que vão rodar no servidor. Que a gente já pode instalar direto do CD do Ubuntu. Do Ubuntu. Vamos dar uma olhadinha lá no terminal 4. Ver como é que está a instalação. Está desempacotando o pacote. No caso, já o do kernel, que é esse Linux Image aqui. Que é o pacote que mantém o kernel. Desempacotou. Ele está dando um dono aqui. Selecionando mais pacotes. Veja que ele continua selecionando e prosseguindo. Instalando mais drivers e dispositivos. Veja aqui que a atividade da minha máquina virtual está indo bem. Luzinha verde significa que ele está lendo. Luzinha vermelha significa que ele está gravando. Nesse caso aqui no HD. Você já está instalando o sistema em si. Está rodando o DEPMOD. O DEPMOD é um utilitário que serve para filtrar os módulos que estão rodando. Estão sendo executados na máquina. Módulos, só lembrando, são os drivers. Deixa eu voltar lá para o primeiro terminal. Terminal de instalação. Configurando o kernel ainda. O kernel é o arquivozinho mais pesado que tem para instalar durante essa etapa, tá pessoal? Acho que ele demora um pouquinho. Com ação do kernel ele vai rápido. Uma instalação de Debian, que é a base do Ubuntu. Ele costuma ser mais rápido, porque ele é mais enxuto. Não tem tanto pacote, não tem tanta configuração extra. Falta somente o kernel mais pesado. Falta somente o kernel mais pesado. E vejam que o bichinho realmente demora. Vamos ver o que está acontecendo lá no terminal. Agora ele está gerando o INITFS. O INITFS, ou INIT RAMFS, é o pacote que vai dar o boot na máquina, que seleciona os pré-drivers. Todos os dados têm que ser carregados antes do sistema. Para que possa ver o sistema de arquivos, o disco, para poder gerar. Vejam que ele continua agora instalando os pacotes. Já passou do nosso kernel. Tá, agora instalamos os pacotes extras. E agora vamos para a configuração de usuário e senha. Diferente do Debian, o Ubuntu não tem usuário de root. Ele não vem ativado, aliás, ele tem, mas não vem ativado por padrão. Ele costuma utilizar um usuário normal. Vamos colocar aqui, usuário FTIN. Usuário Carlos, pronto. Carlos 30N. Nome do usuário normal, Carlos. E a senha...